Nós reunimos dois fãs e levamos ele na rua pra lançar alguns desafios. Quais foram os desafios, Dona Irén? A gente chegou por causa disso, ó, você vai ter que ir lá naquele cara que tá lendo jornal e queimar o jornal dele. Desafio 1. Coitado. Você vai ter que parar um táxi e abrir as portas e ir embora e deixar o cara lá de boa. Desafio 2. A gente vai ter, ou a gente, ó. Você vai ter que ficar em frente a um cara e já foi outro desafiado, viu, Dona Irén? 3. Você vai ter que ficar em frente a um rapaz e ficar encarando ele. Desafio 3. 4. Ou 3. Hein? 3, 3. Hein? 3. E o 4º desafio tem uma coisa que todo mundo faz, né, Dona Irén? Se você, você já apertei alguém. Aí a gente foi, na verdade, esse 4º desafio é mais um experimento social e a gente testou isso em uma praça, né? Então vamos ver. Mandou bem na sua tela e vai com o Frank e o Thiago do Pedal. Vai! Vamos lá, 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 vamos lá Música 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 Música